Uuuuh, aqui é o Joker Fantasma fora de época assustando você E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Persona Securial Vamos continuar a exploração do Palace, pelo menos isso é uma coisa que eu faço bom E como eu já disse no episódio passado, nós vamos concluir o Palace dessa vez nesse episódio Então, pra isso nós vamos passar por várias partes muito trick Que eu não vou mentir pra vocês, são as minhas partes favoritas desse Palace São os puzzles e mais daqueles quadros como antes Tem alguma coisa estranha nesses quadros Vejam, esses aqui não tem nada além da moldura Por que não demos uma olhada mais de perto? É claro que vamos, é claro que vamos Bom, é agora que começam de fato os puzzles desse Palace que não são poucos, eu vou te falar Mas são bem interessantes quando você descobre como que eles funcionam exatamente Vamos começar aqui, pelo óbvio, que é a entrada no quadro É igual da última vez, não é? Uma passagem secreta e tudo mais Ahm, isso daqui parece totalmente diferente Tem uns quadros que não tem nada além da própria moldura Isso é um pouco estranho, mas não tem uma escolha Vamos tentar, Joker Vamos entrar no quadro, então Este mundo é um deserto repleto de leigos que não entendem a própria beleza profunda Quanto mais eles vão sugando a sua arte, inevitavelmente sou cercado de mediocridade Então ele vai culpar a gente por não entender a arte dele Esse bastardo não tem talento algum pra começar É, claro, Rude, é assim mesmo Ah, olá, senhor Camelo Será que você pode me dizer a direção? Ah, é por ali? Ah, por aqui? Ah, ok, obrigado Os deuses são aclamados em sua dormência constantemente As pessoas se reúnem em templos para dar seu dinheiro em troca de sua satisfação Com a arte é o mesmo No fim é tudo mera imaginação Ah, mesmo se isso for verdade, não te dá o direito de enganar todo mundo É, dá nele Enfim, nesse quadro aqui, você vai querer ir para o meio Você pode ver pelo próprio Tordai, mas entre pelo meio principalmente Trabalho duro não faz uma árvore crescer mais rápido ou mais grossa Muitos talentos jovens não são vistos hoje em dia Ah, mas que tolos Será que é mesmo errado um experto como eu capitalizar em cima dos jovens Por perderem seu talento à toa? Que diabos ele tá falando? Ele tá dizendo que ele tem inveja dos jovens? Olha pra mim, eu virei um gato e mesmo assim eu tô batalhando Isso não é uma desculpa Você talvez sempre tenha sido um gato Venhamos e convenhamos Ah, ok Eu vou apertar esse botão É, o que você vai querer fazer também se você quiser liberar a pintura lá em cima É um pouco estranho como isso funciona, mas Olha lá, tem um outro quadro Então passar pelas passagens secretas nos leva à formação de outro quadro Mas que rota elaborada Deve haver um outro caminho agora nas pinturas Devemos investigar, Joker Exatamente o que faremos Primeiro vamos voltar para esse quadro E agora vamos voltar tudinho Olá, seu camelo Peraí, o camelo? Nós voltamos pro início Em que horas não estão conectados exatamente como parecem? Temos que tentar encontrar o caminho certo agora É, você tá certo Não estão conectados exatamente, mas esse é o caminho mais rápido no fim das contas Vamos voltar para onde a gente estava E dessa vez vamos para a direita Para podermos cair aqui, neste mar Aterrorizante Onde o Madarami não cala a boca Um segundo para falar de como seu ego é inflado A arte, a vida e a água São praticamente idênticos Ai, meu Deus, é sério Artista é impressionante, né? Então ele tá usando essas palavras bonitas Mas basicamente Usa as pessoas como degraus É, basicamente o que ele fez com todos aqueles garotos Só por causa da sua arte Mas que pilantra É, ele é um pilantra, Rude E mais pilantra do que isso É aquele tentáculo bem ali Que você não quer ir para perto dele Nós vamos chegar aqui no meio do navio E pular na água Para poder sair desse quadro o mais rápido possível Porque eu tenho medo daqueles tentáculos Se você pular lá na frente deles Você vai cair numa armadilha cheia de shadows E eu acho que ninguém quer isso, não é? Agora liberando outro quadro Nós teremos todos eles prontos para receber a gente Porém, dessa vez não tem como a gente voltar Para poder pegar mais rápido o caminho Não tem como simplesmente voltar nesse quadro Porque ele tá um pouquinho alto Embora nós, Phantom Thieves, já tenhamos pulado de distâncias bem maiores Como essa, por exemplo Mas enfim Vamos voltar para o quadro do camelo Seguir agora à direita E lá na floresta vai ser onde vamos mudar o nosso percurso Então vamos voltar para aquela floresta E aqui, ao invés de sair do quadro Nós vamos pular para cá Subir aqui E ir embora Ao infinito e além Chegamos A beleza é meramente uma miragem Transformar dinheiro traz apenas felicidade Ai minha mansão, meu estilo de vida E essas coisas sim são verdadeira arte Então cuidar do seu ateliê E das pessoas que moravam lá Não passava de uma mera atuação Mas que todo eu fui por ser enganado por tanto tempo Fox Pobre Yusuke Provavelmente vai precisar de um tempo para se recuperar disso depois Beleza, nós chegamos no fim Mas que desprezível Nós encontramos tantos dos seus quadros no caminho E mesmo assim, nenhum deles mencionava o seu verdadeiro amor pela arte Eles não são quadros São imagens sem sentido Presas em alguma moldura qualquer Yusuke Falou bonito Eu quero ver como essa mudança de coração vai mudar ele Agora vamos Temos que correr Pois é E faça assim nós terminamos um dos meus puzzles favoritos do jogo Enfim, não é bem um puzzle incrível Mas é um puzzle bem divertidinho Que eu gosto de ter memorizado na minha cabeça Enfim, vamos para a nossa primeira batalha aqui Contra o Jack Frost, o Inugami e o Onomoraki Eu odeio falar o nome dessa xero Mas tudo bem Vamos começar com o Inugami tomando um Garro bem na sua cara Com o Baron Pes agora o passo para você Yusuke poder usar a sua habilidade de buffo no Onomoraki E agora também com o próprio Baron Pes Eu posso passar para outra pessoa ainda mais eficiente contra o Jack Frost E acabar com isso usando um Ague de uma vez por todas Seguido por um Alor Asak Bom trabalho, Enno Vamos lá, pessoal Eu não sei se isso vai dar o dano sobre o Station no Inugami Talvez dê Deu, maravilha Incrível como sempre, Lady Enno Incrível como sempre Eu bateria palmas para você se eu não estivesse com o controle na mão E com medo de derrubar ele no escuro Mas é isso aí Caramba Eu ganhei uma Garro Já era exatamente a habilidade que eu estava querendo com o Mono Antes de começar essa boss fight Também queria falta pouco para a gente chegar lá na boss fight Mas eu preciso dela Calma Eu não quero lutar contra você, senhor Com licença, pode passar Eu vou por aqui e você vai para o seu caminho Ai, cara, mas tem que passar para lá Eu quero descobrir o que tem ali no outro canto Talvez não tenha nada, né Vamos só ficar sem saber o que tem ali Eu acho que não tem nada Pelo mapa não parece ser nada Tudo bem Vou dar uma surra em mais uma Shadow Dessa vez um Null Um Jack Frost E um Onomoraki mais uma vez Então, sem Inugami aqui, mas contra o Null Que a propósito Teve o seu design totalmente diferente dos outros jogos de Shaman 96 Quer dizer, ele já era assim em jogos passados Mas a evolução do primeiro jogo onde o Null apareceu em Shaman 96 Como ele é hoje é ridiculamente diferente Ele era muito mais magrinho e realmente lembrava o Null de verdade A descrição do Null é que ele tem um corpo de tigre Como não dá para ver cabeça de macaco E cauda de cobra Que só dá para ver nesse Onomoraki Mas é, ele tem cobras ali atrás dele Eu acho que não dá para ver daqui Talvez quando ele tome um dano ele se mexa Não, não dá para ver, é impossível Mas é, ele tem uma cauda de cobra E é engraçado que a história dele é muito interessante Ele veio de uma nuvem negra no período reiki Em cima do palácio de Kyoto E aparentemente ele simplesmente caiu morto no teto do palácio Quando um atirador atirou uma flecha Naquela nuvem negra misteriosa que apareceu lá no palácio Eu, é só isso que eu sei dele Mas eu acho que é mais do que o suficiente para vocês saberem que É esquisito o Japão e suas histórias Mas eu não diria que esquisito Talvez eu diria que peculiar Eu teria gostar bastante desse tipo de história E bom, mesmo que elas não sejam para nada Só para falar em vídeo aqui para vocês Como assuntos aleatórios que não tem nenhuma relevância Pelo menos eu tenho alguém para discutir sobre isso Mesmo que vocês não queiram ouvir E bom Contra a menor use, me Eu só preciso ver a fraqueza dela Infelizmente ela tem fraqueza, sai E eu não tenho nenhuma habilidade de sair ainda, então Ah, well Parece que eu vou ter que dar um jeito nela da forma antiga mesmo E vocês lembram quando eu disse que eu precisava do Atomic Ring Para poder dar uma surra naquela Shadow Porque eu não tinha Personas com o Frey É, aparentemente eu tinha dois Eu não lembrava disso, mas É, pelo menos agora vocês sabem que Tem o Atomic Ring Se vocês quiserem ele Vocês podem conseguir naquele lugarzinho E não tem que se preocupar em ter um Persona com o Frey Enfim Eu estou ouvindo o maldito barulho de um grappling hook A meia hora e eu não estou encontrando onde ele fica isso Mas eu estava com medo de cair aqui Mas que se dane, eu vou cair Ah Ok Era para voltar para lá E tem um ali também Enfim O que importa é que temos uma Will Seed bem aqui E... Eu acho que... Eu devia ter caído desde o início Caramba Tudo bem Eu sabia que aquele grappling hook estava ali desde o começo Porque ele está no meu desenho que eu fiz do mapa do Palace inteiro Para poder fazer ele sem perder muito tempo E mostrar para vocês o guia direitinho e tudo mais do Palace Mas eu não fazia ideia do outro Palace que estava lá do outro lado Aliás, do outro grappling hook que estava do outro lado Porque ele não estava no meu desenho do mapa Enfim Ativando isso você libera o Will Seed E também tem um baú do lado com o Beed Que é incrível Você sempre vai querer ter Beed no seu arsenal de itens Porque não é um ótimo item e tudo mais E agora tudo o que você tem que fazer é se jogar daqui de uma altura de 5 metros E voltar para o seu percurso natural para pegar o Will Seed Opa, peraí Porta errada, meu Deus Volta, volta Pull back Will Seed, eu já estou indo Seria muito hilário se eu fosse cortado Eu não pudesse mais voltar depois que eu liberasse essa Will Seed, cara Eu juro que eu ficaria muito triste Mas aqui está A segunda Will Seed do Palace do Madarami Deu para pegar? Vocês entenderam? É só você jogar lá de cima e não ter medo de cair Vocês podem voltar se quiserem Mas não precisa se preocupar Tem vários grappling hook no mapa Agora sim Isso salvou um pouquinho do lado da Anne Porque ela estava com pouco SP Não que isso aumente muito Talvez isso aumente o que? 10%? Eu não sei, eu deveria pesquisar o número certinho que aumenta Mas aumentou um pouco da Anne E agora sim nós podemos prosseguir para o próximo puzzle desse mapa Que, eu vou dizer Não é tão agradável assim Mas É bem amarelo Merda Qual é desse lugar? Ai, tem tanto ouro Tá doendo os meus olhos A distorção está muito alta aqui Mal dá pra aguentar Além do mais Nem temos mais nosso mapa pra acompanhar Então parece que dependeremos de nossos olhos apenas Belas palavras, Yusuke, como sempre Mas sim Teremos que nos guiar aqui nesse puzzle apenas com os nossos olhos Pois a distorção desse lugar é tão alta Mas tão alta Que nem sequer o mapa está habilitado para nós agora Então Eu não sei como isso funciona No fato de que tem um panfleto em nossas mãos Que poderíamos simplesmente olhar Talvez ele tenha desaparecido Pelo menos na parte prática é assim que funciona Deixa eu checar se tem alguma coisa aqui desse outro lado Porque tem uma escadaria e Você não quer deixar itens passar Não, não tem nada Mas já dá pra ver ali do lado Ali no finalzinho Que tinha um quadro muito especial Eu não sei se vocês viram Vocês podem voltar o vídeo dessa vez e ver se quiser Mas Aham Vem aqui, Cheryl Vamos ver qual é a sua dessa vez Será outro Não Não São quatro tangos Na verdade eu não sei se seu nome é tango Mas eu sei que vocês são tangos na literatura japonesa E é isso que conta Eu não sei a sua fraqueza Eu deveria saber Eu sei que Garou definitivamente não é Talvez seja Mazu Aliás Zio Mas Eu vou me dar o benefício da dúvida Ah Eu posso Bom Eu vou tentar Frey Por que não Não é a fraqueza dela Com certeza Eu sabia Dificilmente seria Frey Outra fraqueza dela Mas Eu prefiro me dar o benefício da dúvida Do Mazu Porque se não for Mazu Eu tenho Eu corro o risco de me ferrar Porque Eu sei que ele tem alguma interação com Zio Ou não Porque Porque ele é da propriedade de vento Isso com certeza Ele é uma ave Ele é um tango Mas Talvez Ele Ele me dê um reflexo Ferrado Se eu Eu não sei Eu não sei Eu não quero arriscar A fraqueza dele nem pode ser Zio Talvez Eu posso estar viajando aqui Enfim Vamos embora Ok Certo Seguindo por aqui tem Uma coisa bem peculiar Aqui nessa parede Como poderia ser Eu achei já ter visto Todo tipo de distorção no mundo Mas Pensar que ele Geraria um lugar Tão bizarro Assim Então Pra onde que a gente Vem aí Eu não vejo nenhum caminho Por aqui Ah Que que é isso Uau Uau Isso daqui Tava atrás Daquele papel de parede Eu só puxei Porque eu achei Que tava meio rasgado E tal Entendo Então eu estava camuflado Mas talvez Ficaríamos presos Aqui para sempre Se não tivéssemos percebido Só teríamos que voltar Pelo mapa Enfim Bom trabalho Esse cão Claro Eu acho que foi só sorte Mas tudo bem Pode ter mais paredes Assim por aqui Vamos ficar de olho Nelas Tá legal Você que manda Uh Olha só Uau Nós Teleportamos Parece que os próximos caminhos Que encontraremos Estarão tão distorcidos Quanto esse É É assim que funciona Essa distorção No Manorami São cópias Atrás de cópias Então Seus puzzles Vão ser também Teleportes Atrás de teleportes Quadros Cópias Atrás de quadros Cópias E tudo mais Por que que Esses quadros Estão aqui Provavelmente Algum tipo de ilusão Nós estamos em um palace Afinal Bem Eu acho que Temos que encontrar A pintura correta Ah Você disse correta Mas Não são todas cópias Embora Essa daqui Pareça Bem real pra mim Hmm Talvez Mas o Deus Cortou a minha fala Então eu não sei o que fazer Bom Nós temos que escolher sim Qual é o quadro verdadeiro E pra mim Esse daqui É o mais próximo Do verdadeiro Esse não é falso Digo É o palace No Manorami Tem uma clara diferença Quando você os vê Mais de perto Não deve ser muito difícil De dizer Quando você tem Os para comparar É Talvez seja óbvio Pra você né Mas o que você acha Joker Eu acho Que com o meu olhinho Eu estou vendo Um quadro original Aqui Eu não sou um grande amante Da arte Eu só faço Isso está correto Você tem um bom olho Para detalhes Joker Ou talvez você só tenha visto Que o outro vestido Era azul E esse vermelho É sério Que irado Seu vermelho Vibrante Do seu vestido E o seu belo cabelo Seu sublime balance Entre o objeto E o cenário Isso pode ser Uma ilusão Mas não há dúvidas De que essa É a imagem verdadeira Da Sayuri E olha só O que vai acontecer Nós temos O nosso próximo Caminho liberado O que? Ele está voando É É assim que funciona Antes Deixa eu pegar Essa pérola aqui E agora sim Vamos seguir Ah Tem outro tesouro aqui Sem claps Nada mal E agora Só temos que passar Pelo caminho Obviamente indicado Ai meu Deus Mais Sayuris Aqui não é um lugar novo Ver a imagem falsa Abrir um caminho novo Para a verdade Esse lugar dourado Reflete bem Como funciona Na cabeça do Madorami Aqui Assim como no mundo real Ele prende as pessoas Para que não possamos ver As atrocidades Que ele comete Você pode estar certo Não é à toa Que a distorção Está mais forte aqui É É Então O que isso quer dizer Eu acho Que nós temos que encontrar A verdadeira Sayuri Para que a gente consiga Destruir a distorção E abrir o caminho Então Só temos que ver Todas elas Ah Por que faremos isso Vamos só dar uma olhada Na verdadeira Assumindo que nós podemos Diferenciá-la Claro É claro que nós podemos Nós temos um verdadeiro Artista aqui conosco Eu não estou falando de mim Estou falando de Yusuke Haha Tem alguma coisa aqui Nessa parede Ok Tira esse papel E vamos ver Uma passagem secreta Para um baú Tem um lockpick nele Não, não tem Maravilha Soul drop Meu Deus Como eu fico ansioso Quando eu vejo um item de SP Enfim O que você acha desse daí É o verdadeiro Eu tenho certeza que sim Sim Essa é a verdadeira Sayuri Pode ser só uma ilusão Mas não há dúvidas Quando você olha Bom trabalho Joker É como Mona disse Um Phantom Safe Precisa ter um olho Afiado para pinturas E bom Mais um caminho Foi liberado Para mais um puzzle Para descobrimos Quem é a verdadeira Sayuri Embora tenha um quadro aqui Não perca tempo com ele É só perda de tempo mesmo Animal Brush Mais uma vez E olha só Mais quadros da Sayuri Mas de novo Não se deixe enganar Eles também são só Uma perda de tempo Vamos tirar esse papel De parede daqui E olha só O verdadeiro quadro da Sayuri Estava por trás dele O tempo inteiro Assim como no mundo real Vamos primeiro pegar O baú aqui Porque não E agora sim Aqui está ela O que você acha desse quadro Eu acho que é o verdadeiro Sim É o verdadeiro Bom trabalho Joker Você tem um ótimo olho Para pinturas Eu não duvidaria disso Mesma fala de antes Todas as versões Que estavam aqui na frente Eram falsas E essa era a verdadeira Que estava escondida Sim É assim que funciona O cérebro do Madarami Hã? Ela Saiu lá para baixo É E agora nós temos que descer Assim como ela Para poder chegar No caminho que É suposto de chegarmos Vamos ter que passar Por essa porta azul E olha só Nós voltamos Para onde nós estávamos Mas dessa vez Tem uma leve diferença De uma porta para outra Não sei se vocês se lembram Mas as duas As portas aqui Eram azuis E agora Aquela que está ali embaixo É claramente dourada Então Olha só Um novo caminho Apareceu para nós Dessa vez Livre de puzzles Do Sayuri Só temos que seguir Agora adiante E vamos terminar Essa parte do Palace Mas não antes De pegar o Seek Yarn E aqui estamos nós Um outro baú Eu aceito Com um blank card Depois vocês vão entender Melhor como que ele funciona Mas o Yusuke Vai adorar Ter esse cartão Com ele Deixa eu só checar Se não tem alguma coisa Aqui Sempre fico na dúvida Se tem ou não Porque é um lugar Bem suspeito E aqui estamos nós Na parte final Do Palace Assim como eu esperava Madarome Então Aquele é o tesouro Atrás dele Vai ser meio difícil De ver Mas Vamos dar uma olhada Mais de perto É Nós estamos um pouco longe Mas bom trabalho De visão Aquele é sim O tesouro Que estamos atrás E aí Aqui está Não parece um pouco Deve ser um pouco Para o tempo Uma vez que nós enviamos a carta E fazemos o Matarome Saber que ele vai ser roubado Ele vai materializar Como Yuhuuu Eu pergunto Qual a forma Vai tomar Quem sabe Eu acho que é algo Como um português A base O que distorceu Realidade do Matarome Tanto Então O que agora? Você acha que é seguro De dizer que temos uma rota? Hum Nós sabemos onde está o tesouro Mas não estou certeza Que nós necessariamente Descubriamos a rota Hum? Por que isso? Você deve estar falando Deu o láser de infraried Que envolvendo ela Isso E o perimetro do interior Está escondendo com guardas Forçando nosso caminho Vai ser difícil Então Precisamos encontrar Uma maneira Para roubar Também Isso é mais difícil Do que foi com o Kamoshida Só temos que fazer Um final Puxo Vamos ver Ok Agora que sabemos A localização exata Do tesouro Só temos que encontrar O caminho Para fazer A nossa infiltração Ser mais fácil Então Calma lá Vamos pegar Essa daqui Nunca é demais Pegar as recompensas Aqui do Palace Olha as Essas coisas aqui E Aparentemente Tem outro notebook Eu espero que não tenha Uma senha nele Dessa vez É outro painel de controle Vamos dar uma olhada Não precisamos Não precisamos de senha Nesse E aí O que você quer fazer Ok Nós podemos desativar Os lasers Desligar o controle De energia principal Ou abrir as portas Vamos Desligar a energia Principal Talvez Tem muitas opções Aqui É muito poder Em minhas mãos Mas é o que nós vamos fazer Qual é o significado Disso Eu não sei Nós perdemos energia Mas o gerador Deve recuperá-la Em poucos segundos Olha Recuperou lá Mas que surpresa Desagradável Será que Ela voltou rápido demais Sim Os sensores infravermelhos Também continuaram ativos Durante a queda de energia Então só vamos conseguir Desligar as luzes Por alguns segundos Espera Os guardas não Estão vindo pra cá O que mais a gente pode tentar É melhor a gente fazer isso logo Antes que a gente Entre em apuros Vamos então abrir as portas Eu acho que é o que mais Vai ser útil aqui pra gente Beleza Agora temos mais lugares Pra explorar E o que mais Você quer tentar É melhor a gente ir rápido Antes que a gente Entre em apuros Vamos tentar desligar os lasers Embora eu não ache Que seja tão fácil assim Nada Nada aconteceu Errou Apenas o Lord Madrame Pode acessar o terminal Para máximo segurança Como é que é Então por que a gente Vem pra cá afinal Parece que desativar Os lasers infravermelhos Não está no nosso poder ainda Mas parece que a Sharon Não está nem aí Estamos em apuros Então foram vocês Que baixaram na eletricidade Droga Teus companhia É E não é das boas Definitivamente Por favor É sério Qual é É moleza É só uma charla qualquer Ela não vai fazer mal Pra ninguém É só um cachorrinho De papel Na verdade Eu não faço a menor ideia De o que é isso Cara É um Parece um cachorro Ou um gato De papel Mas eu vou Me dar o benefício Da dúvida Porque O corpo Não é necessariamente De papel Faria sentido Se for de papel Porque enfim Estamos no palácio De um artista Mas nunca se sabe Isso é esquisito demais E agora vamos lá Riyud Mostra pra eles Do que seu rampage É feito A primeira vez Que estamos usando ele Aqui nesse palácio E Uau Ele conseguiu Três hits Direto naquela Cheira O quão crítico Ainda por cima De todos os hits Nada mal Riyud Nada mal E agora graças a isso A gente vai conseguir Um Magaru Também com o técnico Naquela ali Ele tem resistência Eu fui estupro demais Vamos passar agora Pro Yusuke Que tem Mais habilidade Pra dar dano nelas Como por exemplo Giant Slice Eu vou usar esse daqui Que vai tomar mais dano Maravilha E agora Eu posso usar o Madzio Pra ver se isso daqui A fraqueza dela Era a fraqueza Maravilha E agora Eu sinto muito amigo Mas Você vai pra vala É isso que você ganha Por tentar impedir Os Phantom Thieves De hackear O sistema do Madarami Você sangra Mesmo você sendo Feito de papel Você Sai tinta de você Isso foi uma surpresa O que a gente conseguiu fazer Foi abrir aquelas portas Além disso Nós conseguimos Desligar as luzes Mas por muito pouco tempo E os lasers Continuam intactos Bem Acho que temos que ver O que que faz Com aquelas portas abertas É Nós temos que ver sim Ryud Mas não antes de abrir Essa porta daqui Não dá pra abrir Droga Tudo bem Vamos pra lá então Tem um outro caminho Tem uma safe room Bem aqui Mas eu posso ignorar ela Por enquanto Na verdade Vamos salvar a lava nela Quanto é que eu Deixar de salvar agora E após um breve descanso Dos phantom thieves Na safe room Nós podemos continuar Na nossa exploração Cara Eu precisava tirar Essa bota do joker O mais rápido possível Ela tava muito apertada Eu não aguentava mais Correndo em espaldas com ela E agora Eu tenho que tomar cuidado Com essa xero Pra não ser visto Por sorte tem um boeiro aqui Que vai nos levar Pra um lugar Com um baú muito especial Se eu fosse vocês Eu definitivamente pegava ele Porque Ele é Provavelmente O baú que dá Armadura Com maior status de defesa Até esse ponto do jogo Que é o Zen Outfit Eu quero Estar certo disso Eu não posso ter certeza Absoluta Mas eu não lembro De encontrar nada Parecido como ele No UI até agora E muito menos Lavando outras roupas Outras armaduras Então Basicamente Esse Zen Outfit Vai ser muito útil Para o joker Eu vou equipá-lo O mais rápido possível Antes da batalha final Com certeza E agora Pegando esse atalho Por aqui Nós vamos até uma área Muito peculiar desse palace Que você já deve estar Se perguntando Tails Onde está a última Will Seed Você já está Na frente do tesouro E até agora Nada dela Calma Pequeno gafanhoto Primeiro vamos acessar Essa área aqui Que vai nos dar acesso A última parte Do palace De fato Onde vamos ter acesso Ao tesouro de verdade É bem ali na frente Mas antes Tem uma safe one aqui Oh Disse eu não sabia Olá Treasure Demon Perfeito É um regentos De novo Por sorte Eu já tenho ele Na minha equipe Ou no meu companion Melhor dizendo Então eu não preciso Me preocupar Em gastar tudo Nesse cara Para conseguir Experiência A gosto Meu Deus Eu vou upar muito Aqui agora Olha só para isso O dano que a gente deu É absurdo E Eu posso só Continuar dando habilidades Aqui Eu com certeza Não vou pegar Essa experiência Sério Se vocês já pegaram O regentos Lá no início Do palace Vocês vão ter Que se segurar Só precisa De um Treasure Demon Que vocês já vão ter Todos eles Infinitamente no companion Tenha um E você vai poder Usar eles Quantas vezes quiser Inclusões E o resto Que você encontrar Apenas mate E mate E mate Porque assim Você vai ganhar Muita experiência Com a derrota deles E bom Como eu ia dizendo Agora vamos liberar A última safe one Desse palace Bem em frente Ao tesouro Acabei de descansar Os meus pés Na última safe one Não se preocupe Eu tô de boa Bom Aqui tem uma coisa Que nós temos que fazer Se quisermos ir Até a última Will Seed Vocês vão querer Tirar o Yusuke Da sua party Eu sei Vocês amam ele Ele é incrível Ele é super engraçado E tudo mais Mas tenha em mente Que o Morgana Vai ser parte crucial Para você conseguir Acessar essa Will Seed Isso se você estiver Jogando no hard Em outras dificuldades Você provavelmente Não vai ter muita dificuldade Mas enfim Tenha o Morgana Na sua equipe A todo custo E se o Morgana Já não é o bastante Você também vai querer ter O Cadê? Eu tenho ele O Breezy Ring Aqui Ele tá no Morgana Não faz sentido Deixa eu tirar ele Eu achei de ter tirado Devo ter que parar Sem querer de novo Vou colocar Qualquer coisa aqui Não faz diferença Você vai querer Ter o Breezy Ring Em algum outro Persona user Da sua equipe Que não tem habilidade Garu Ou seja Aen ou Ryūji Porque você como protagonista É obrigatório Que você tenha Uma skill de Garu Já a esse ponto do jogo Entendeu? Bom Agora sim Nós podemos ir Para onde vamos encontrar A última Will Seed Desse Palace Que está sendo guardada Por um Machado bem Bem, bem, bem forte Esse cara parece durão Vocês estão prontos Eu nasci e pronto Morgana Como que você? Quer saber? Não importa A hora que está aqui Eu não vou deixar você sair vivo Uh oh Essa sala será o seu fim Nós é que iremos passar Eu guardaria as palavras bonitas Para o final Yosuke Porque estamos contra um Arrow Habaki E esse cara não é brincadeira Nós vamos começar Com essa habilidade Garu Porque como eu disse Essa é a fraqueza Dessa Shadow Que você vai querer explorar E você vai usar muito dela Então não use uma Garu Porque isso consome muito do seu SP Use o Garu Para você poder ter controle dele Porque você vai precisar Você viu que esse cara Tem muita defesa E agora Ao invés da Lorataki Nós vamos defender Porque o próximo dano Que ele dá É colossal A Flash Bomb Dá muito dano Em todo mundo da equipe Mas por sorte Todos estão vivos E é isso que importa Agora que está todo mundo vivo Nós estamos Com uma situação Um pouquinho mais controlada Porque ele não vai usar Mais o Flash Bomb Até o fim da batalha Ele só tem um Flash Bomb Para usar E agora O jogo começa a ficar Interessante para nós Mas não se apressem muito Porque esse cara Ainda tem muitos truques Na manga Que você definitivamente Não quer esperar Com que ele mostre Mas se você não tem escolha Você vai acabar Sofrendo um pouco disso Apenas torça para ter sorte E não seja pego Nos truques dele Vamos usar agora O Breezy Ring Do Ryuji Que eu coloquei nele Para poder dar outro Wall of Attack E agora vocês inteiram O que eu quero dizer Com o Garu Na nossa equipe Eu preciso tanto do Garu Do Joker Do Mona E do Ryuji Para eles conseguirem 3 Wall of Attack Seguidos Porque esse cara Meu amigo Tem uma defesa Absurda Para esse ponto do jogo Não importa quantos Wall of Attack A gente dê Ele vai nos dar Muito dano em troca E vai tankar bastante De qualquer forma E como eu disse Nós tivemos sorte Demais aqui agora Só o Ryuji Foi pego nessa habilidade De Brainwash Ou seja Ele está contra a gente Agora Se eu não usar Um Relax Gel Aqui Ele provavelmente Nos atacaria Ou curaria Pior ainda O Ara Habaki E não é isso Que nós queremos Nós vamos agora Dar o Tarunda nele Para diminuir o seu ataque Porque o próximo Dano do Sai dele Pode ser muito forte Vamos dar outro Weak aqui Só para aproveitar Que ele está caído Mais um Weak também Não tem porque A gente se segurar Aqui no nosso dano Temos que dar O máximo de dano possível Para evitar Com que ele tenha Tornos para nos atacar E também Droga Ele deu um tech Mas tudo bem Ele está de pé O que significa Que o Garo agora Vai nos dar O Ara Saque Extra Vamos lá pessoal Vamos dar O máximo de dano possível Aqui Esse cara Ainda está longe De morrer Mas Estamos quase lá Eu diria que Um quarto do seu HP Já foi E todo o SP Da Anne Também já foi Por sorte Ela não é uma Ferramenta muito importante Aqui na nossa equipe Infelizmente Eu ataquei com ela E ele tem bloco Eu esqueci disso Então foi um turno Jogado fora Mas Conseguimos outro O Ara Saque Com o Ryuji Aqui Ou seja Ele está quase caindo Só mais um O Ara Saque Deve ser o suficiente Para finalizar isso Então Senhoras e senhores Nós conseguimos Com esse O Ara Saque Derrotar o Ara Habaki Não pense que é tão fácil Quanto parece Definitivamente não é Foi muita pesquisa Que eu tive que fazer Para poder entender Como seriam os turnos Dessa batalha Eles são um pouco Pré-definidos Tem um pouco de RNG Também Claro Do Marikari Mas Do Brainwash Quer dizer Mas Ainda assim É Foi uma xerodurona Que eu tive que enfrentar E vocês também Provavelmente vão querer Enfrentá-la Se quiserem Essa Will Seeds daqui Que mais em breve Nos próximos episódios Vocês vão ver E vale muito a pena Juntar todas elas Uma outra Will Seeds E parece que Essa é a última Sim Essa foi a última Will Seeds Desse Palace Morgana Falou e disse E agora Nós temos um outro item Aqui para usarmos Deixa eu ver O que ele faz Porque Se eu não me engano Ele é um item Muito roubado Calma lá Crystal of Venery Um cristal que tem O poder De Venery Bela explicação Jogo Tudo bem Talvez não seja Esse o item Super roubado É que tem uma coisa Que eu quero mostrar Para vocês Talvez já no próximo Episódio consiga Que Se vocês acham Que esse cristal É roubado Como aquele Que nos deu Jaroma Meu amigo Você ainda não viu Nada É uma coisa Que vai te fazer Definitivamente Querer Ter todas as Will Seeds Do jogo Principalmente Desde a primeira Do palácio Do Kamoshida Que com certeza Meu amigo Aquela Will Seeds Ou melhor Aquele cristal De lust É muito Forte Se você fizer O que eu vou mostrar Nos próximos episódios Então Não perca Os próximos episódios De Persona Seacrua Ok Vamos começar Usando o Mads Eu não tenho Que me preocupar Mais com o meu SP E conservar ele Porque nós já estamos Praticamente no final Do palácio Eu diria que já estamos No final É só questão de tempo Agora para mudarmos O calling card Eu diria já E Com a Anne Já com pouquíssimo SP Mas graças ao Will Seed Nós conseguimos usar Uma última habilidade Com ela E agora Mona É com você Finalize isso Com o seu Garo Para eles conseguirem Agora o Lord Saki Em todas as 3 Shadows E talvez derrotar elas De uma vez Quem sabe O Nu ainda tem Bastante defesa Mas Bom trabalho Gatinho The End A gente ganhou Bastante dinheiro nisso Ok Baú aqui Eu aceito Eu não faço O que tem dentro dele Uh Ok Eu gosto Me gostar De itens de SP Principalmente Para runs Como essa Rushando o Palace Em um dia só É impressionante Como itens de SP São úteis aqui E agora você Provavelmente É minha última shadow Antes de encontrarmos O tesouro Ou melhor Antes de definirmos A rota de fuga Nesse Palace Vamos começar Com o Magaro Assim eu consigo Dar a fraqueza Nos dois Inugamis Ali no canto Então Com o Ryuji Eu acerto o Zinho Na shadow do meio E a gente consegue A lot of attack Sem problema nenhum Com o Donnie Waste Trendo por cima Vamos lá Ryuji Mostra o que você é feito Eu sempre gosto De usar essa fala Para o Ryuji Cara Ele é muito irado Eu não sei Enfim Ryuji Bom trabalho aí Cara Eu adoro você Você é forte That's all she wrote E bom trabalho Cara Obrigado Você não fez nada Mola Então realmente Ele foi bem fraco Mas olha só Onde estamos Aqui é alguma sala De segurança também Não Aqui provavelmente É onde os mecanismos Da exibição São controlados Dado o número De servidores Aqui trabalhando Parece que essa sala É dedicada Para controlar Todos eles Mas habilidades De observação De um artista São fora desse mundo Ou de outro mundo A expressão Que o Tails usou Não foi muito boa Ok Sim Aqui é a área Final do Palace Se você já não está Acreditando Temos aqui Um mecanismo Para puxar A.k.a. Uma alavanca Tails E um Suri Kettle Tudo bem Ou Kittle Não sei E bom Passando por essas plataformas Nós estaremos Bem em cima do tesouro Esse não é o tesouro Ali embaixo Ei olha Não tem lasers Aqui em cima Isso é um grande Furo na segurança Mas o que faremos Nós iremos pular lá E pegar o tesouro Não vamos conseguir voltar Se fizermos isso Mas olha ali Um gancho A gente não viu algo Agora há pouco Que parecia controlar Esse gancho Vamos voltar E dar uma olhada Joker É Nós vimos O mecanismo De puxar E que é a alavanca Bem aqui Parece que é isso Joker Tente puxá-lo Já? Assim? Meu Deus Olha só Para ele Para, para Eles vão reparar a gente Se eles continuarem descendo Vai Volta, volta, volta Isso pode ser útil Você planeja descer ali Por aquele gancho? Eles não iriam te encontrar No momento que você descesse o suficiente Não Não necessariamente Tem uma coisa que podemos fazer Para que eu não seja percebido Podemos usar a escuridão Certo, Mona? Exatamente Esse é o nosso Joker Oh, é verdade Nós Podemos desabilitar as luzes Lá na sala de controle Mas só por alguns segundos Não deve ser tempo suficiente Para podermos descer E voltar até aqui depois É por isso que vamos nos separar E dividir nossas tarefas Para podermos trabalhar Todos juntos Nesse roubo Uma pessoa vai desligar as luzes A outra vai descer o gancho E eu vou pegar o tesouro Você tem certeza que isso vai funcionar? Parece que eles vão acabar percebendo Uma hora ou outra Às vezes um movimento mais corajoso É necessário Para conseguir uma recompensa maior A não ser que alguém Tenha uma ideia melhor Eu não acho que o Ryu Deia ser esse alguém Com a ideia melhor Eu gostei dela, Mona Falou e disse Joker Você entende o que ser Um verdadeiro Fatal Tiff Significa Tá legal Está tudo pronto agora Nossa rota de infiltração Está definida Só pode estar me zoando Agora É hora de mandar O calling card É isso aí Finalmente Chegou a hora Nós terminamos O passo do Madarami E tudo o que nos resta É enviar o calling card Para ele Então Pessoal Estamos a um passo De enviar o calling card Mas não se enganem Como eu disse Eu iria ruxar Isso daqui E se você é novo Persona 5 E não faz ideia Do que vai acontecer Com o Rush de Palace Significa que Teremos mais tempo Para focar No nosso lado social Com as outras pessoas Enquanto A mudança de coração Não é feita ainda Então Mesmo derrotando A Shadow do Madarami Nós ainda teremos Que esperar Os 15 dias Que temos agora Para poder ver De fato Se a mudança de coração Teve sucesso ou não Então Nós teremos que esperar De um jeito ou de outro Mas Falta muito pouco Para a nossa boss fight Pode ter certeza Eu não vou enrolar vocês Até o último dia Bom É isso Eu vou encerrar esse episódio Por aqui Muito obrigado por assistirem E eu vejo vocês No próximo capítulo De Persona 5 Royal Até mais E eu vejo vocês E eu vejo vocês